É um desafio para todo mundo, pais, professores, alunos, né? E pouco a pouco as prefeituras e governos estaduais começam a divulgar um plano para a retomada do ensino. Vamos conversar sobre isso com o Alexandre Gamon. Alexandre, bom dia para você. E aí no Rio Grande do Sul a gente já tem uma data definida. Bom dia, Salsi. Bom dia, Thalita. Uma ótima sexta-feira. As aulas nas escolas estaduais serão retomadas a partir do dia 8 de março aqui no sul do país. As atividades serão presenciais com a ocupação de até 50% das salas. A retomada também prevê o ensino com turmas intercalando aulas presenciais e online em dias diferentes ou até mesmo em semanas alternadas. As escolas têm até o dia 31 de janeiro para terminar o ano letivo de 2020.